Viu? Que se eu tirar o... Alô! Oi! Oi pessoal! Oi gente! Beleza? Beleza! Tudo bem com vocês? Pai! Como é o seu nome? Macarone, Macarone... Qual é o seu nome? Oi! Oi! Bia! Oi Bia, tudo bem? Tudo! Vamos dar buiá, hein? Oi! Vamos ganhar, hein? Oi! Vamos ganhar? Vamos ganhar! Então vamos cair aqui pra nós ganhar já, hein? Oi Lala! Vai lá! Vai lá! Oi, mami! Oi gente! Vocês não falam comigo não? Por quê? Vão não... Vão não brincar! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! ai quase morri ai meu do deus nossa todo mundo morreu eu to vivo eu Não, eu vou ganhar essa batida aqui, cê duvida? Duvida. Sério, cê duvida? Pegou? Cês querem apostar quanto? Duvida. Tem que pegar bastante gente, por que que... Não, vocês querem apostar quanto comigo? Querem apostar quanto comigo? Eu ganho. Eu quero apostar nada mesmo. Só quero... Pronto, agora eu tô vendo seu jogo. Isso, pega o kit. Beleza, eu também sou novo, aí cês vão me ensinando o que eu tenho que fazer. Mas eu vou ganhar. Qual é a sua classificação? Classificação? Que porra, que que é isso, classificação? Nossa! É... Ah, eu sei lá! Eu acho que eu sou um bosta! Gente! O que é? Gente, tá todo mundo! Hã? Vem do jogo? Sim, todo mundo! Essa gente morreu! Vou ganhar! Ganhei! Ganhei essa partida! Já ganhei! Já ganhei! Já! Eu sou de 43! 43 não morre! Falta uma opção mandar o joinha! Quem foi que mandou o joinha? Falta alguém mandar o joinha! Eu mandei primeiro o joinha! Um joinha! Falta alguém dar o joinha! Eu mandei o terceiro joinha! Não! Você tá duvidando que eu não ganho isso daqui? Se você ganhar, você ganhou! Não! Se eu ganhar... Você ganhou! Eu quero apostar o quê? Eu quero apostar... Eu quero apostar nada mesmo! Não! Não é! Aposta! Vocês vão ver! Vocês vão ver! Eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro pra apostar nada! Ah, então vamos... Vamos apostar de mentira então! 50 reais de mentira! 50 reais de mentira! Tá bom! 50 reais de imaginário! Imaginário! Beleza! 50 reais de imaginário! Beleza! Se eu achar a mira e tudo que eu preciso aqui, eu vou ganhar! Vocês vão ver! Vocês vão ter que ganhar 50 reais de mentira! Beleza! Você já matou muitas pessoas! Hã? Você já matou quantas pessoas! Eu matei quantas? Eu tô quase morto! Eu quase morri! Ele não matou nenhuma pessoa ainda! Vocês tem quantos anos, gente? Eu tô vendo! O abate dele! Nossa! A minha ser cego! Meu Deus do céu! Quantos anos vocês tem? Ai! Saiu da zona! Eu vou morrer! Eu sou doido! Sou muito doido! Sofia! Que foi, Ana! Quantos anos você tem, gente? Nós temos 40! 40? Tá porra! Você acredita! Tá porra! Com 40 anos você joga a fifarinha? Não acredito! Aqui é uma fifarinha! Não! Você tá falando! Eu tenho que deixar de você! Sofia! Agora vai lá! Sério! Eu tenho que deixar de eu! Quanto é envoltar! Eu? Eu tenho 8! Quanto? 5 aninhos? 8! 8! 1,2,3,4,5,6,7,8! Você tem 8 anos! Mentira! Tenho Você não tem oito anos não Tenho É mais velho É mentira Tenho oito Essa é só voz de verdade É Não, essa não é a voz de verdade Não é a voz de verdade Tem esse aplicativo que tem essa mesma voz Contesta Eu tenho oito, sério Então qual é a sua voz de verdade? É essa Não é nada É porque minha voz é muito fina Todo mundo me zoa por causa da minha voz Todo mundo me zoa por causa da minha voz Não É sim, eu quero que você tenha essa mesma voz Eu tenho oito Você acredita Não, por favor, acredita Sofia Oi Sofia A Sofia tá aí? Sofia Ah não, ela tá olhando Nossa senhora Que desespero Porque você só que matou uma pessoa Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor Quantos vocês já mataram o máximo que vocês já mataram? Eu sou o melhor Não vem Quanto que vocês já mataram? Eu matei ninguém Eu tinha matado Eu já matei dez pessoas Não, eu falo assim É, na partida Você entra na partida Qual o máximo que vocês já mataram? Numa partida? É, numa partida Isso Dez pessoas Caraca Nessa partida Ou em outra? Não, em outra Qualquer uma ou outra Que você jogou Eu posso mais Que você matou No total Eu já matei dezesseis Hã? Dezesseis Dezesseis Dezesseis? Eu já Dezesseis Caraca Sério? Dezesseis? Cê jura? Dezesseis Juro Juro de verdade Ou tá jurando de mentira Igual a cinquenta reais? Eu juro de verdade Só que foi sorte mesmo Porque eu não sou boa Caraca Eu acho que o máximo que eu já matei Foi três Foi quantos? Três Um, dois, três Eu sou brabo Nossa É? É Vocês duvidam Que eu matei três? Eu pensei Se eu já tinha matado mais Por quê? Eu quis mais Então é difícil Caraca Matar um Imagina matar mais Ai, eu não tenho um gelo Eu tô com medo de morrer Já acredita? Acredita? Sério? Olha lá O cara lá Doido Troca Ai, meu Deus do céu Sou muito ruim Eu sou muito ruim Nossa, levou um tiro Ai, meu Deus do céu Eu desistei Oi, gente Oi Sofia Ela vai perder Perder Eu duvido ganhar também Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Nossa, que desespero Porque matou uma pessoa Só tem mais um vivo Se você me matar Você ganha Só tem um Ah, duvido Só um Só mais uma pessoa Matou duas também A maioria é mais só pra ti Sofia Cadê o cara? Cadê o último? Cadê essa merada útil? Que eu sou bravo Oi, mamis Você sabe quantos anos você acha que ele tem Ou ela, sei lá Você é menino, né? Oi? Você é menino ou menina? Eu sou menino Menino Não sei Quer esquecer? Peraí Até vai pegar Quantos anos você acha que eu tenho? Eu tenho oito Caneta Eu acho Eu não acho que você tem oito Você acha que eu tenho quanto? Eu acho que você tem bem mais Quanto? Eu acho que você tem 15 ou 13 15 ou 13? Sim Acertou quem falou 13 Ai, eu mesmo Eu tenho 13, gente Porque minha voz é muito fina Ai, o pessoal fica me engastando Por causa disso Ai, eu falo que eu tenho mais ou menos Pra não... Vocês estão usados, né? Mas como vocês... Mas como vocês é menino Ai, eu falo Não, eu falo que eu tenho aplicativo Eu acho que você vai morrer Acabou A gente vai no quinto Não, é sério Eu te f*** Uh, uh, uh Matei dois Uh, uh Matei dois Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra O cara tá dentro da casa Olha, ele tá dentro da casa Você viu? Ali o cara Meu Deus do céu Será que eu sou ruim? Será que eu sou ruim? Olha o cara Eita porra É Ou é um adulto Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Ah, 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 ah Tchau!